Como é que vai ser o lançamento, como é que está a expectativa, como é que estão as pré-vendas, como é que está tudo isso? Eu estou um pai esperando o parto, sabe? Eu tenho o sequência de cabeça que é o mais velho, ele sabe da importância dele, mas ele está entendendo que é hora de dar mais atenção para o filho que vai vir, que é o hashtag vai lá e outras tentativas de te fazer entender que a vida é agora. Agora, o que é esse hashtag vai lá, Saneia? Ao longo do último ano e meio, talvez, eu comecei e eu achei um formato que me interessou e eu comecei a perceber que tinha retorno positivo com o público, quem me segue nas redes sociais principalmente, que eram pequenos vídeos nos stories do Instagram falando sobre crônicas do dia a dia, como eu vejo a vida, como eu encaro os meus problemas, as minhas escolhas, decisões, como eu vejo os outros fazendo que eu penso, cara, não é que tu está certo ou errado, mas se tu fizesse diferente, são provocações. E uma amiga minha, uma comunicadora também, mora hoje no Rio de Janeiro, falou que esperava o livro a partir daquilo, eu falei, mas não é livro, não são textos, são vídeos. Ela falou, sim, mas tudo é texto, está falando. Então eu fiz o movimento contrário, trouxe isso para o papel e virou o hashtag vai lá, que são realmente pequenos textos, alguns um pouco maiores, falando sobre isso, sobre talvez essa visão de mundo. Eu tenho um otimismo intrínseco desde muito cedo, sempre fui muito otimista. Sou gremista, então, 15 anos sem ganhar nada, eu tinha que ser muito otimista. Tenho uma razão. Mas eu não consigo, quando você vem com um problema, eu não vejo como um problema. Eu gosto de falar que a gente precisa achar uma solução. E não é da boca para fora, porque eu realmente não quero saber quem foi o culpado que criou aquilo. Já está feito. A gente tem que buscar solucionar. Mas eu gosto de ver a vida com um positivismo que eu sinto que faz falta. O universo me deu tantos recados ao longo da vida, que é o que eu falo muito também na palestra, tanto em casa com meu irmão, com outras pessoas que eu vi passando perrengues danados e que depois conquistaram muitas coisas, tanto pessoais como profissionais. Então eu não consigo ver de outra forma, sabe? De não tentar passar para as pessoas. E é muito legal quando, ou no WhatsApp, que eu mando para uma lista de transmissão para quem se inscreve, ou nas próprias redes sociais, ou muitas vezes na rua, as pessoas param para falar aquele texto, aquele vídeo, aquilo que tu falou, eu precisava escutar. Isso te faz feliz. Isso aí me deixa completamente sem desarmado, porque a gente está aqui para isso, sabe? A gente está aqui só para melhorar um pouco a vida dos outros. A nossa, obviamente, que a gente não pode esquecer de nós nunca. Mas tentar fazer o bem. Então o hashtag vai lá, talvez seja nesse caminho. De quem lê, ou um por dia, ou enfim, está na cabeceira da cama, para que aquilo seja um, não um motivacional, não um guia de felicidade, que nem eu tenho esse guia, como é que eu vou dar para os outros. Mas um calma, pode ser diferente, a gente pode buscar uma outra alternativa. Os problemas vão acontecer todos os dias, mas a gente pode enxergá-los diferente. Mas cabe uma reflexão em cada texto.